E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês uma análise sobre os 5 primeiros capítulos de Ben 10 Rise of the Omni-Hero. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, pra quem não conhece, Ben 10 Omni-Hero é um fã-cômico de Ben 10 brasileiro que conta eventos que aconteceram após o término de Ben 10 Omni-Hero, onde o Ben chama os seus amigos pra fazer aquela viagem espacial, aí aparecem novos aliens, um novo vilão e um novo arco na história do Ben Tennyson. E esse fã-hk tem toda uma equipe, mas assim, pra representar mais, os criadores são o Alexandre Magno e também o Igrão Dias, que o Igrão já participou aqui do meu canal, nos meus vídeos e tudo mais, eu já divulguei o canal dele, né, o Omni-Hero Goal, só que ele nunca tinha feito mais vídeos anunciar aquele teaser que ele postou no canal dele, mas agora ele fez vídeo novo aí, né, e se você não viu, vou deixar aí no card. E esse roteiro aqui, galera, foi feito aí com a ajuda de um carinha aí também que trabalha no Ben 10 Omni-Hero, que vamos chamar ele de Sir64, né, todos os créditos pra ele que ele mandou muito bem. Então chega de enrolação e vamos lá. Bom, o primeiro capítulo é o capítulo e então eram 10 de novo, né, que logicamente isso é uma referência ao primeiro episódio, que é o e então eram 10, no caso aqui seria o e então eram 10 de novo pelo fato que o Ben, ele teve o seu Omni-Trix recalibrado novamente, e aí ele teve novos 10 alienígenas e são só aqueles que o Ben pode virar no momento, por causa do Omni-Trix tá fazendo ali o backup e tudo mais, os aliens antigos, mas o Ben, por enquanto, ele só pode virar aqueles 10 aliens. É uma ideia bem parecida com o Alien Force e tudo mais, o Ben só poder usar aqueles 10 aliens, né, pra lutar contra um inimigo novo, é bem semelhante aí, né, a proposta de Alien Force. Bom, e o episódio dele começa, né, com o Ben, ele falando com as crianças que são fãs dele. Alguém, como sempre, se achar um destaque bem grande nessa cena, ah, o Ben, ele, ah, eu sou arrogantão, eu sou caro, não sei o que, né, o jeito que a gente conhece o Ben. Só que aí, chegou o Hulk, o Kevin, a Gwen e a Zed, e eles vão, né, pra nova lata velha, a lata velha 4. Daí o Ben, ele fala, né, que a Kai, ela também vai participar, tipo, a Gwen e o Kevin não sabiam, mas a Kai tá aí, né, também, pra oficializar aí o relacionamento deles e tudo mais, que aparentemente a Gwen e o Kevin não sabiam que eles estavam namorando, mas ela também se juntou aí pra tripulação, né, vamos dizer assim, pra tripulação do Ben Tennyson. Bom, só que aí, antes de eles chegarem, né, ao destino que eles queriam, que o Hulk fala que eles iam primeiro pra Galvon Mark II, só que aí eles acabam sendo interrompidos por causa que aparecem umas naves lá querendo destruir dois planetas, e o Ben se transforma num Arraia Jato, né, fazendo aí uma referência, ah, o Arraia Jato, ele nunca mais tinha aparecido, né, em um universo ele não apareceu em um episódio, o Ben tentou virar ele em um universo, mencionou ele, mas não conseguiu virar, mas aqui a gente vê ele novamente, ele dá até uma certa nostalgia, ele revê o Arraia Jato, um Arraia Jato ali que a gente não vê, não vê faz muito tempo, só que aí ele acaba sendo capturado, né, e aí a gente conhece o vilãozão dessa saga, que é o Galorde, acaba capturando lá uns alienígenas, que todos são uns alienígenas que o Omnitrix acaba escaneando e fazendo a recalibração, já que era muito DNA, então pra ele poder escanear todos de uma vez ele teve que se autorrecalibrar, assim, fazendo essa nova forma aqui, convenhamos, né, galera, ficou uma forma bem da hora aí, né, tem pra não pulher, tá aí, mó massa, né, eu gostei, eu gostei desse visual dele. Bom, e outra nota é que eles vão estar contra os Omnitandos, que assim, galera, eu não vou dar muito destaque, assim, pra os Omnitandos aqui, só vou dizer que são experimentos aí do Galorde, que eles são com suas fusões dos aliens e tudo mais, só que eu vou fazer vídeo, eu já prometi no primeiro vídeo de Omnitrix, eu disse que ia fazer, até hoje não fiz, mas eu vou fazer, eu prometo pra vocês que eu vou fazer um vídeo falando sobre os Omnitandos e tudo mais, mas, enfim, eles lutam, né, eles descobrem aí sobre esses Omnitandos, o Ben descobre os novos aliens, né, tipo o Eletrocego, o Elementar, ele vai descobrindo aos poucos os poderes deles, inclusive eu fiz um vídeo sobre todos os 10 aliens que o Ben possui em Benesomni, se você não viu, clica aí no card, mas, enfim, aí o Ben, ele acaba perdendo, né, infelizmente ele não consegue resgatar os prisioneiros lá do Galorde e ele acaba ficando com raiva por causa que não conseguiu salvar, que é uma sensação que ele sentiu quando ele não conseguiu salvar, por exemplo, os prisioneiros do Agregor, entendeu? Ele ficou todo pistório, tudo mais, virou enorme, só deu um surro no Agregor, entendeu? Então foi um sentimento ali quase que igual, e terminar assim, né, e a jornada continua. Bom, já no capítulo 2, né, continuando aí, essa trama aí do Ben tá realmente muito abalada por causa da derrota do Galorde, aí também é oficialmente colocado o Nemetrix na Zed, que foi uma cogitação que o Kevin tinha feito lá no primeiro capítulo, né, só que a Gwen tinha discutido com ela por causa que ela não queria que a Zed sofresse tudo que ela sofreu com o Kyber, mas o Kevin queria proteger ela, né, com forma de proteção, ela queria colocar o Nemetrix novamente na Zed pra, só que dessa vez podendo controlar, entendeu? e tudo mais, que é uma coisa que até eu pensei, galera, por uma continuação de Universo, eu acho que seria legal. Mas enfim, eles acabam indo parar em um planeta de areia, que é o planeta da espécie do Ariel, inclusive o Ben, ele se transforma pela primeira vez no Ariel, a gente vê aí a nova forma, né, totalmente diferente da que o Thomas Perkins fez, mas ficou bem interessante, né, eu gostei como se fosse um samurai de areia lá e tudo mais, e ele ainda é confundido com o pai de família, é até engraçado essa cena aí. É legal, né, ver o Ben curando aí o Omnitante, por causa que ele fez isso em Alien Force, ele até falou, né, três anos atrás eu fiz isso, só que dessa vez pareceu muito com o Mutante Rex, entendeu, quando ele curava os erros na série dele, foi muito referência a isso, até o canal do Relógio Escrito falou sobre isso. E também é até questionado o fato de que, ah, por que o Ben, ele não grita mais o nome dos areia e tudo mais, né, e o Ben até responde lá, o decorrer do episódio, ele fala que é por causa que ele não precisava, porque todo mundo já conhecia o nome dele, né, antes ele queria colocar pra colocar medo nos inimigos, né, ele dizia isso, mas agora não precisava mais, porque todo mundo já temia e conhecia o nome dele. Só que agora, como ele estava num outro universo, né, que foi revelado depois que eles foram pra um outro universo, ele voltou a gritar o nome. Aí até o Kevin e o Hulk, eles gostaram. Isso aí é uma boa pra nós fãs, né, porque a gente gostar, né, de ver o Ben gritando o nome em Uaf, e o Omnivess, ele não grita o nome, e o Hulk representa nós fãs que queríamos que o Ben grita o nome em Omnivess, por causa que o Hulk fala que ele gostaria de ter visto o Ben gritar os nomes quando estava com ele. Ele gritava ali uma vez em outra, mas era muito difícil, né, em Omnivess. Mas agora ele voltou a gritar, a gente fica muito feliz por isso. E nota também que eles fazem umas referências às camisas do Ben, tipo, nesse episódio aqui, nesse capítulo aqui, o Ben estava usando a camisa clássica dele, entendeu? Bom, e lembra o que eu falei, que eles estão num universo alternativo? É, e quem mais pra se meter quando o Ben mexe com um negócio de relato alternativo? É o Professor Paradoxo. Sim, é muito legal, né, ele aparecer lá no final, explicar tudo o que é que tá acontecendo ali. E vamos para o terceiro capítulo. Bom, já no capítulo 13 eles vão pra um novo planeta, onde, cara, tem uns bichos muito doidos nesse planeta. Olha o visual desse predador, mano. Não é bizarro? Não é uma coisa bizarra? É, mas é isso que torna a HQ incrível, entendeu? Por causa que eles fazem umas coisas ali que mostram que eles estão num mundo alienígena, onde tem várias coisas diferentes, várias coisas que a gente não encontra normalmente, mas eles estão num outro universo com nós alienígenas. E a da hora de, por, o Ben, ele quer curar, ele quer ajudar, entendeu? Então, mais uma vez aí, ele mostra, né? O Ben tá todo imponentão, nesse episódio, ele tá com a roupa de Waf, né? Com a jaqueta de Waf, ele mostra todo imponentão. Ele chega lá numa prisão. E é legal que o Ben, ele é reconhecido nesse universo aí, só que, ah, ele é o Ben 10 e tal, só que ele tem 10 aliens de novo, ele não tem mais 1.312.000 que nem ele tinha antes. E ainda aparecem os aliens antigos dele lá atrás e tudo mais. Foi legal aí essa piada aí, que com certeza piada do Igrão, que esse humor é muito humor Igor, tá ligado? Também gostei de ter aparecido dois dos meus aliens favoritos, que é o Snowbeast e o XYZ. Além do fato da Zedela virando aí o Piscoliopteriano, que é o pré-natural dos Necrofrigianos, aparece aí até um Omnitante, que é a mistura do Friagem com o Fantasmático. Muito da hora, né? Muito bizarro esse capítulo 3. Bom, mas finalmente chegamos ao meu capítulo favorito, até o momento, que é o capítulo 4. A gente nota que sempre vai melhorando, né? O visual, o traço vai melhorando. Até porque cada capítulo são desenhistas diferentes, são cartoonistas diferentes, né? A gente vê aí a mudança de traço. Mas dentro do universo da série, a gente explica que são Sábia e Celeste S que estão mudando cada vez mais o traço. Sábia e Celeste S que estão muito indecisos, né? No universo desse fan comic. Bom, aí dessa vez o Ben, ele usa o moletom de Omniverse. O Ben, ele mostra um lado mais sentimental, né? Que ele demonstra um complexo de inferioridade, que ele não tinha demonstrado antes. O Igrão falou que muita gente tá fazendo um gostoso desse complexo, aí que o Ben demonstrou. Mas faz sentido, cara. Tipo, ele precisa do Omnitrix pra salvar os outros. A força não vem dele mesmo, vem do relógio. Então, faz sentido dele pensar isso. Uma hora ou outra, eu tenho certeza que vocês, se tivessem no lugar do Ben, vocês também iam pensar nisso. Comenta aí se vocês concordam aí, ou é só besteira da cabeça do Ben. Enfim, mas eu acho da hora de explorar, né? A espécie do Snowbeast, que, cara, mano, o Snowbeast é um alien muito legal. O Ben também usa o Mago nesse episódio. O Blast Turtle, que, inclusive, eles estão aí na capa do capítulo 4. Eu também gosto, assim, deles explorarem a cultura das espécies como a Fridges, que tem tantos como a Fridges pardos, quanto os polares. Aí o Ben, ele escaneia o pardo, que ele só tinha o polar antes. E eles são todos rots, né? Não se dizia assim, rots. Só que eles têm uma diferença, né? Eu já expliquei isso no vídeo dos aliens lá e tudo mais. Eles têm uma diferença aqui, tipo, eles não chamam os outros pelo nome, mas sim por apelidos. A gente tem que lutar contra os predadores. Eu acho interessante também isso, né? De que o Ben tem que enfrentar os Omnitantes e também os predadores de tal espécie, dos seus alienígenas novos. E acaba o capítulo com o Ben resfriado. E isso continua aí no capítulo 5. Porque o capítulo 5 é o capítulo mais recente aí. O Igrão, ele lançou a primeira parte do capítulo 6 também, que muita gente tava pedindo aí, tava pedindo. Mas vamos falar aqui do capítulo 5. Outros vídeos eu posso analisar os outros capítulos, o 6 ao 10, mas você tem que deixar muito like aí e comentar se vocês querem. Bom, no capítulo 5, né? A gente tem aquela nostalgia de que, ah, o Ben tá gripado, então isso vai afetar nos poderes dos aliens. E isso realmente afeta. A gente vê várias vezes isso. É legal também ver aí o Narigudo, ele usando o poder de velocidade. Ou seja, o Narigudo é o alien velocista. Mas o que eu tô falando em velocista? É por causa que esse episódio é uma corrida, assim. É uma corrida aí. Um alienígena da espécie de Citrakaya, com outro que é um Kina Acelerando, que eu acho da hora. Por causa que eles exploram os personagens secundários de cada capítulo. No capítulo anterior, eu esqueci de falar, mas eles exploraram muito bem, né? Os Kuma Frigians lá. E nesse eles exploraram tanto o Kina Acelerando, quanto a Citrakaya. Além disso, eles fizeram uma referência muito da hora amargo, né? O Homem-Aranha aí. Eu não sei quem vê que não percebeu a referência, mas quem não percebeu que é muito cego mesmo. E também eles usaram várias espécies, né? De fundo, a gente vê aí. Eles usaram até mesmo a linha do Thomas Perkins aí, pra usar como referência. Quando tá muito da hora esse capítulo, eu gostei por causa disso, por causa da variedade ali que eles usam no cenário. Não é qualquer coisa, entendeu? Eles pegam realmente as espécies, deixam com um visual bem da hora, referenciando ao visual das outras séries. O Ben ainda tá, né? Com aquele complexo de inferioridade. Ele conversa dessa vez com o Kevin. No capítulo anterior, eu fui com a Gwen. Dessa vez foi com o Kevin. Não entrou muito em detalhes, mas eu acredito que essas conversas, assim, que eles estão tendo com o Ben, eles ainda vão acontecer mais ao decorrer dos capítulos. Tem muita gente que fala que esse capítulo foi fila, mas não tem nada a ver, não. Por causa que teve o Omnitante ali, teve ali a influência do Galó. Então é porque eles tiveram ali uma participação diferente, uma corrida e tudo mais. Mas não deixa de ser uma continuidade, não deixa de ser um episódio importante. E é isso, né, galera? Essa é a análise que eu tenho a comentar sobre esses cinco primeiros episódios. E pra concluir, né? Ah, o Omnitante realmente vale a pena ver? Cara, na minha opinião vale sim. Eu sei que muita gente pode comprar, dizer que tem outras melhores aí, uma que continua cinco anos depois de Omnitante, e tem um personagem da Niki junto com o Ben, né? Não sei, né? Mas, enfim, pra mim, essa é uma fã-comic muito da hora. Eu tenho orgulho de ser uma fã-comic brasileira muito boa, que continua. Os eventos do universo que a gente queria ver. E o Igrão tá de parabéns, né? Será que é um presente de aniversário atrasado pra ele, né, galera? Comenta aí, parabéns, Igrão. E também como presente, vocês podem se inscrever no canal dele, deixar like, ver o vídeo dele lá. É isso, né, galera? Leia o Omnitante, vai estar tudo na descrição aí. E eu também vou deixar o link na descrição do Solo64, que foi ele que fez, novamente, ele que fez o roteiro desse vídeo aqui. E é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!